Salve, salve galerinha BR, eu sou o Casco do Pescador e o canal é o nome de D. Na videoaula de hoje vim trazer um projetinho pra vocês, que eu já desenvolvi aqui no canal, que é um projeto de amplificação com o CI-7266, juntando os dois canais em bridge, ele forma então 14 watts RMS, então já dou boas vindas a todos aí, sejam todos bem-vindos ao canal, e pra estar recebendo vídeos novos aí, você pode estar se inscrevendo no canal, ativando a notificação, se você gosta de eletrônica, vários vídeos de eletrônica aí, praticamente todo dia aí você vai receber uma notificação. A gente vai alimentar esse projeto com 3 a 18 volts, 18 volts é o máximo que a gente pode utilizar nesse projeto, é um projeto aí de 14 watts RMS, em bridge, ele tem capacidade de fornecer 7 watts aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui em 4 canais, mas é um projetinho muito eficiente, pessoal, o CI é esse aqui, vou tentar dar um foco pra vocês verem, as vezes você pode até não dar crédito pra esse projeto aqui, mas é um projeto muito eficiente, vocês vão ver, é um projeto muito bom, eu recomendo, se você tiver esse CI, você fazer, geralmente os CI's, eles conseguem nos fornecer uma potência boa, muito boa, com um som muito agradável, muito límpido, eu fiz esse projeto aqui em outra trilha pessoal, uma trilha um pouco mais diferente, um tanto mais complexa, na verdade, essa aqui é o circuito pra esse CI, o circuito mais fácil de você estar desenvolvendo, eu vou estar deixando disponível o datasheet abaixo do vídeo, no link do Mega e do Google Drive também, vou estar deixando disponível o layout, o esquema eletrônico em formato JPG em alta resolução, esse projeto de 2002, não foi descontinuado ainda pela fabricante, você vai precisar de poucos, muito poucos componentes, pra você estar desenvolvendo esse projeto, pessoal, e com uma eficiência muito boa, vai precisar de 5 capacitores eletrolíticos, muito fáceis de serem encontrados, pode tirar da sucata, esse aí foi tirado em uma sucata de televisor, um capacitor de código 104 de 100NF, ou de código 103 também serve, de 10NF, e dois resistores de 10K, poucos componentes, pra uma potência muito boa, eu vou testar, vocês vão até achar que tem mais do que 14W RMS, porque ele oferece uma boa potência pra gente. Vamos começar a desenvolver então, se você tiver o televisor, você pode pegar e arrancar com placa e tudo, recortar como já mostra em algum outro vídeo aí, que eu tenho no canal. Vamos começar a soldagem então do nosso CI, geralmente o nosso CI, pessoal, ele começa assim, o número 1, ele vai lá pra trás o número 2, daí vem pra frente o número 3, e volta lá pra trás o número 4, e assim por diante. A gente vai soldar ele então com as, com a indicação da numeração, aqui pra frente do circuito. Ah, lembrando também, se você quiser ter acesso a todos os nossos esquemas gratuitamente, você pode tá se inscrevendo lá no nosso blog, pode tá acessando ele, vai aparecer em algum lugar aí da tela, cascudo pescador, tudo junto em minúsculo, bem intuitivo, fácil e prático de você tá acessando, cascudo pescador, tudo junto em minúsculo, .blogspot.com, muito fácil você tá acessando, vai aparecer aí na tela também, eu geralmente eu deixo eles nos comentários aí, pra quem quiser acessar, sem precisar tá escrevendo, digitando na verdade aí no navegador, esse lado aqui da frente já foi soldado, se você fizer a trilha caseira assim pessoal, é, eu recomendo você imprimir no tamanho original esse layout, porque eu já modifiquei ele, ou se você for imprimir lá no computador, você vai então clicar em imprimir com o botão direito, do mouse, eu tô aqui no meu computador agora, pra mim dá uma olhada, até aí você vai imprimir 9x13, 9x13cm, no papel A3, tranquilo? Ele vai imprimir nesse tamanho, tamanho padrão aí, bem facinho, vai dar bem certinho no tamanho do CI, beleza? Agora a gente vai soldar aqui atrás, às vezes você precisa dobrar uma perninha dele, puxar, pra cá, pra lá, por isso que eu digo pra você imprimir certinho, que às vezes fica muito grande, e aí é muito difícil, né? De, você tá mexendo, às vezes você tem que soldar algum fio, ou outra coisa. Beleza! Pronto, soldado! É um projeto muito mais simples, que às vezes você fazer com transistor, que demora uma eternidade, é lógico, quando você faz com transistor, você tem bons transistores, você vai conseguir extrair um som muito mais potente, mas tem CIs aí no mercado, aí, muito bons também. Então, pessoal, aqui vai ser entradinha de áudio, entradinha de áudio 1, entradinha de áudio 2, a gente vai colocar um capacitor de 1 microfarad. No projeto, lá, pede de 22 NF, mas eu acho que fica muito, o áudio fica muito estéreo demais, e aí, pessoal, a gente precisa um pouco de grave. Se você quiser colocar até de 10 microfarad, aí, beleza. Pra ele dar um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de batida. Também muito microfarad, né? Daí, fica muito... A voz muito... Muito grossa, daí, muito mais grave. Vamos soldar outro de 1 microfarad, aqui, né? Na outra entradinha de áudio. Proficador estéreo. Aqui, então, vai um capacitor C4 de 1 microfarad. Nesse ponto, aqui. Pronto. A gente já pode soldar o resistor de 10K, Senão, depois, fica mais difícil. Com os capacitores, ali. Vamos soldar o outro, ali, também, de 10K. O C2, se você olhar no projetinho, é um de 10 microfarad. Pode ser por 50 volts. O C5 pode ser até 2.200 microfarads. Mas, o projeto, ele prevê um de 470. De 470 em diante. Já serve. Só pra ter uma realimentação. Nesse ponto, aqui. Esse ponto, aqui, é o GND, que contorna. Ele não vem aqui, que eu não quis puxar. Aqui, ao ver se a gente pode soldar, então, o capacitor Cerâmico, de código 104 ou 103. Só para um desacoplamento e filtragem. Nesse ponto, aqui. Talvez, ele atrapalhe mais. Aí, pessoal. Beleza? Tranquilo, então, o nosso projeto está aí. Um projeto super fácil e muito eficiente. Aqui, então, a gente tem a entradinha de áudio 1, 2, 1 e 2. O GND nesse ponto, nesse aqui, mas ele já está contornando a trilha ali. Aqui, a gente vai ter o mudo, que a gente liga no VCC. E aqui, a gente vai ter o modo standby, que a gente também liga no VCC. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Agora, a gente vai partir para testar. Não esqueça do dissipador, que ele aquece um pouquinho. Se você for utilizar 18 volts, ele vai aquecer bastante. Então, é isso aí, pessoal. Agora, a gente vai partir lá para o teste. Beleza? Não tem segredo. É uma coisa muito fácil de você estar desenvolvendo. Geralmente, CIs, assim, não requer muitos componentes. Fala aí, pessoal. Retornei aqui com o teste, então. Passei uma pastinha térmica ali. Coloquei um dissipador. Então, aqui, esse fio preto aqui vai para o alto-falante. Esse marrom está indo para a fonte. O preto está indo para o alto-falante. Esse vermelho, o positivo, está indo para uma fonte de 8.5 volts. Esse fio marrom e azul aqui, na verdade, eles estão indo para o alto-falante. Esse fio preto e esse verde aqui, pessoal, eles estão indo no cabinho P2 aqui para o celular. Já está tudo ligado. Esse fio marrom aqui, ele sai do resistor de 10K, modo standby. E esse do mudo aqui, pessoal, você pode colocar ele também no positivo, mas, na verdade, ele não precisa porque ele funciona só com o capacitor aqui. O mudo, ele não funciona, na verdade, ele funciona sem ou colocando esse fio ali. Então, independente. Já está ligado, pessoal. Vou dar um play aqui na música. Dar um play nessa música aqui que a gente já está acostumado no canal aí. Porque outras músicas agregam direitos autorais. Vou utilizar um falante de 15 polegadas, que é essa criança aqui. Um seco. Bonitão. As vezes eu monto algum projeto, tipo o último agora, que foi um dos últimos, que foi de 400 watts RMS. Tem gente que questiona, será que dá, será? Tem outros que falam que não dá 400 watts RMS. Pessoal, pega o projeto, se você está com o projeto na mão, não adianta, você pega o projeto, calcula e veja quantos transistores a voltagem. Vou de 400 watts RMS, vai 8 transistores, 2 SC 5200, fora o par do primeiro estágio de amplificação. 70 volts. Não é apenas GND e 70 volts. É uma fonte simétrica que é usado, 70 volts, mais 70 volts, GND e menos 70 volts. 70, mais 70 com menos 70 combinados, ele fornece uma tensão de 140 volts para o amplificador. Quer dizer, se 140 volts retificados não fornecer 400 watts RMS, daí eu não sei o que vai fornecer. Daí tem que mandar ligar direto numa turbina da usina de Itaipu. Porque daí eu não sei mesmo o que vai alimentar um projeto. E se você acha que é pouco transistor, coloca uns 500 mil lá e liga direto no transformador da usina de Itaipu e lá e beleza. É isso aí então pessoal. Esse projetinho então, ele na verdade entra, é o seguinte, ele entra estéreo, mas só que ele envia 4 canais pessoal. De um lado aqui ó, ele envia para 4 canais. Tranquilo? Então é isso aí pessoal, algumas dicas aí que eu dou para você. 14 watts RMS, um bridge, toca muito bem inclusive. Um projetinho muito bacana aí, um CI retirado de um televisor, vai aparecer a marquinha em algum lugar da tela aqui para vocês. Vamos lá então pessoal, uma fonte de 4.5 amperes e 8.5 volts. E um falante de 15 polegadas e um 550 watts RMS. Vamos lá então pessoal, dá um play aqui. E aí parceiro, chega mais e sinta a potência da maior equipe automotiva, equipe Bancada. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL